E por que não agora dar um passeio até ao México, até ao Riviera Maya, onde gente da nossa teve com o Festival de Inverno? Hoje as pessoas a telefonarem e dizer, este ano ainda não vimos muitas imagens da nossa festa na piscina e também na praia, só mostro um pouco mais na televisão. Só fico aqui então com as imagens para relembrar o bom tempo que tivemos em Riviera Maya com o Festival de Inverno de 2015. Durante o Festival de Inverno com gente da nossa, todos os dias temos muito tempo para relaxar. Alguns destes dias organizamos eventos durante a tarde para o nosso grupo, como o Pool Party, a nossa festa na piscina com música Dudu São Luzo, Nelson Câmara e Carlos Borges. E para que sufrir, para que se assim é a sua vida? E para que sufrida eles? Este é um dos eventos que está aberto a todos os clientes do resort. Dançou-se na água e na terra. 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 À noite organizamos convívios em diferentes venues do resort. Tempo para nos divertir e dançar. Uma das tardes de praia organizamos o nosso Beach Party. Olha só estas peças. Aqui todos podiam participar ao som da música da Rosinha, do Alcides Machado e do Du São Luso. Agora as mãos todas no ar. Vamos lá. 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 a gente poder ter a liberdade de sair e passar uma ou duas semanas por mês numa praia assim, a gozar com os nossos amigos, a terem boa companhia e também boa música e a comer sem fazer absolutamente mais nada, não é? Estava tudo feito para nós, foi fantástico. Espero que querem nos fazer companhia em 2016 para o Festival do Inverno, já temos a planear o que é que vamos fazer para o ano e gostaríamos de novamente ter os mesmos amigos que tiveram este ano e muitos mais. Vamos agora ter mais bons conselhos depois da parte final do programa de hoje.